Vou trazer todos os noios pra jogar comigo, enquanto vocês vêm, quando rola a react Eu vou gravar e postar, só pra vocês verem Viana no The Voice Zé, ordem para anormal de pé E eu só não assisti quem não quer... Salve meus queridos Zez, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé E continuando aqui os dias que eu tô tentando postar Eu não sei se vai ter mais de um vídeo por dia Se vai ser um vídeo por dia até eu voltar, né, da revoada maluca aí Mas quando a gente retornar, tudo volta ao normal Vai ter dois vídeos aí por dia pelo menos Vai ter as lives, vai ter o Pokémon, vai ter RPG Vai ter tudo, mano Você quer também saber mais sobre o RPG Que eu vou participar lá no canal do Diperteio Tá na comunidade, mano Dá uma olhada na comunidade Ou olha lá o canal do Diperteio também Tem o trailer que eu achei muito foda Mano, eu fiquei maravilhado com aquilo lá, velho Então, tem muita coisa pra acontecer E eu conto com você Né, meu velho? É, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha Venha fazer parte aqui da Vila, ajuda a nós Né? O Instagram nosso tá aqui embaixo também Vai ter muito story Eu vou tentar fazer alguns shorts quando eu estiver lá Então, conteúdo no canal vai ter Mas, esse aqui é um outro vídeo Que muita gente me pediu E eu acabei não trazendo também Lua Superiores vs. Rageiras Combate de rimas Produção Mikael do Iondax Faz muito tempo que eu não trago algum som Alguma coisa do Iondax É, muitos de vocês pediram, mano Assim, quando eu falo muitos É em toda live alguém falar Traz, traz, traz Eu Mano, peguei e falei Velho, acho que tá na hora, mano Eu tô vacilando no rolê, tá ligado? Vamos trazer o bagulho E deve tá de uma forma Deve tá uma obra Porque, olha o que já tá escrito aqui, ó Para melhor experiência Não leia a descrição Nem deslize pela timeline Antes de ver pela primeira vez O que que vai acontecer aqui Eu não faço a menor ideia Mas, se não tiver Tá? Se não tiver Sting Raps Mandando umas indiretas Mais 18 Eu já falo que tá errado Tá? Já falo que tá errado Tadinho Caramba, mano É maravilhoso Quando Sting Raps Mandava Nossa E falava os Ou então a Caixa Cruz Nossa, o Caixa Cruz também Fazendo as rimas malucas dele Falando Ah, borboleta Pega na minha escopeta Sei lá, mano Um bagulho assim Cês entenderam Onde eu quero chegar, mano Vambora, vambora Vamos ver essa parada aqui Um, dois, três Mano Que rima bosta Que eu fiz Aí vai Eu vou tentar Prestar atenção Muito na letra Tá? Chego no verso Vou me apresentar Pra ter Rengoku Pior da chama Famoso por botar fogo No rabo da daqui Essa puta Vai sentir me espadar Acabo com o tal Meu verso Te tomba Te boto em coma Pode aposentar Que hoje a casa Da caia Fusoniza Invejosos Que tentaram E vir me peitar Cheio de panche Que chega Esse rastira Marrento Ardento Igualzinho Sol Pra queimar Sua lua Por dentro Sou Um fogo Que queima Seus Não me acerto Sou teu breu Se enxerga Demônio Seu pesadelo Sou eu Rengoku Tá se achando Última carta Do baralho Com a mão no peito Eu já te mando Lá pra casa Do caralho Vai morrer O sorrisinho Vai querer Virar Uni Guerra enfrenta Outros luas Mas cê nem passou De mim Esse tal De Kiomen Pra mim É aí o Rengoku Dançou na maionese Né velho Tem fim de merda Para de acertar O vento Tentou matar Uni E matou Seus irmãos Pequenos Minha chegada É uma pedrada Pedrada Realmente Eu não vejo nada Vejo nada Mas a casa Quer saber De uma parada Já você viu Muita coisa Família assassinada No tabuleiro Do Muzan Vocês não passam De peças Não passam De pudinhas E eu nem falei Da data Sofrimento De vocês A mim Nada interessa Sou o Hashira Mais forte Hoje vou fazer Massacre Falar da minha irmã Não parece ser sábio De dentro pra fora Você irá ser rasgado Né O voto é explicar Pra esse merda Entender Sua derrota Vai ser tão rápida Que cê nem vai ver Suas ofensas Você não me atinge Vocês acham que tão me dando Não ficaria com vocês Nem se tivessem me pagando Inverses são os argumentos Que não tô entendendo Isso é bem clássico De quem tem o pau pequeno Fica molhado Não quer beber água Vai perder a guarda Fica no jeito Essa rabunazinha Terceira que hoje se acaba Não para não olha Não olha que eu não vou Bater na sua bomba Tentar o F.A. até meio dor Só falta falar que ele é calvo e corcunda Espada passa Tá encharcado Falo tanto de novinha Pra trair as forte Tá suave Não tô tão assim na merda Se não quem come surma A gente come de tabela Você não passou na seleção Você tá empolvado Tá falando muita merda Agora vai ser cobrado Se seu amiguinho Não tivesse se sacrificado Sem denúncio quiser Você teria reprovado Na sua calmaria Sou o pior vem da pau Nenhum de Hashiras Goste desse merda antissocial Você vai tomar um pau Vai terminar afogado Fica igualzinho Tem quem tem um olho E um braço Cês perderam Para velho Fudeu Vou ter que voltar tudo Mano Ai Cês me fudeu Ai Mas que caralho Mano Pera aí Pera aí Eu quebrei Nossa Mano Eu não escutei Pera Vou voltar Vou voltar Mano Desculpa Caramba Tomei O O Tomioca Mano Eu tô chorando Velho O Tomioca O Tomioca Se alguém comer A tua irmã Ai caralho Puta que lá merda Mano Que maravilhoso Nossa Nossa Essa aqui Tomioca Ganhou Irmão Ganhou Já era E o Taridaki Silêncio Tomei De tabela Você não passou Na seleção Você foi poupado Tá falando muita merda Agora vai ser cobrado Se seu amiguinho Não tivesse se sacrificado Sendo inúte que cê é Você teria reprovado Na sua cromaria Sou o pior Vendaval Nenhum de rachiras Gosto desse merda Antissocial Você vai tomar um pau Vai terminar afogado Fica igualzinho Tem quem Tem um olho E um braço É pra humilhar Essas duas O tem quem Chega na lura Pra que pode calar sua boca Não me misturou com o pôto Mas tem o que bater na mãe Cara é essa aqui otário Feio pra caralho Parece que tá ao contrário Respiração do fã Faz rete em placa Só vamo mandar pra vala Babata Minha esposa Se amarrou nessa sagrada Pode pôr mais um na conta Do Deus da extravagância Mano é lisa, lisa E eu deslizo nesse bitch Nesse mar Se afunda mais que Titanic Como pode dar 20 ou 20 Pra tirar sua paz Três esposas É corno Só que é três vezes mais O meu nome é Guilco Hashira Tremi na base Hoje as suas três esposas Vão contemplar minha arte Mentira Eu tô quito Fraco igual mosquito Ninguém gosta de você Não passa de um esquisito Mas quando a névoa aparecer Você não vai chegar nos meus pés Menciona o código da VIN Que não vale a nota de 10 Cortei a sua cabeça Pra deixar de ser otan Com tantos olhos Nem consegui ver De onde o código foi dado Cantei com a sua vez Eu sei que as vezes que você tem Quando viu o coco chibou Cê implorou pra te bobar Tão putinha que só falta Se ajoelhar pra mamar Sua morte vai ser dolorosa Igual a do seu irmão Nessa batalha eu vou fazer Da sua cara um tambor Vai preferir não ter entrado Nessa corporação Frente aos dragões de madeira A sua morte chegou Mas se o sinas o calo Tá nervosinho Porque não sou otária Da sua mãe Pra morrer pra você Cê tá putinho com a sua E está nervinho Quando cê mostrou As veludistas do que tá no ATP Sejam demônios ou humanos Caçadores ou onímpicos Caralho, velho Como eu vou e a sobreviver E que serão os perdedores Hashira ou lua superiores Luas ou o Hashira Mano, até o momento Hashiras Os perfeitos fortes vão prevalecer É só lutar Até o amanhecer Respiração do trovão Vem trazendo raio negro No castelo infinito Eu sou o maior pesadelo Misture sua katana Pra mim é o mesmo que nada Se aquente todo o Hashira Pra mim você é a mais droga Que você é inútil Sua família sabe Cê não passa de um peso Que a porra não para quem Vou te mostrar toda a potência De uma lua superior Esse é o fim do seu amor Hey go, hey go Você já foi caçador Mais um nome na primeira Zenitsu de amassou Você é o mais fraco do seu Ainda fala que eu sou fraca Só que você tá errada Isso vindo de um lua Que é só um merda covardado Ok, hoje cês vão perder Não é que me faz esse seu abrir Que mesmo assim hoje vou te aliviar E eu toco as telões Vem e revire o caminhão reto Quando eu chegar Aparece em um ciclo Fica um olho na cara Quando eu corta ele Cê não vai me ver te matar É o tocado bilho lá Você vai sumir de vez Só um olho tem um muito mais visão Que o guia Caramba, é uma voz, velho Eu conheço minha voz Tá, essa aqui eu respeito Boca de pelo Boca de pelo Hoje você é retracomba É um covarde do caralho A verdade vem afeta O que eu quero mais é que se foda O que é mais é que se foda Não, não menti pra mim Um merda como você deveria morrer sozinho Sou a pilar dos insetos Meu talento é incomum Olha só que coincidência Que eu te esmaguei igual um Coco Shebon Você sabe a verdade Não te amassou Tudo tenta anos de idade A respiração da lua Mas é escanou Nossa, mas depois que eu toco O que eu chego Sou as mais fortes Eu solto a verdade nua e crua Engraçado Cê não usa nenhuma das duas Toma pegou sua irmã Pois é Vou além Talarica pelo jeito Ele te comeu também Seu posto de pilar Vai ser ocupado Veneno fraco Consegue matar nem rato Se a nem me pato Na real se acostuma Matei o seu irmão O que cê fez? Porra nenhuma Você matou o meu irmão Então te mando papo reto Por isso você morreu Olhando seu próprio reflexo Que patético Até nem sei o que te dizer É o Lua número um Primeiro a se foder Quem acha que vai me vencer? Vai ser seu verso de segunda Sem uma almoção que eu aproveito Enfio o N na sua bruta E você sou vendaval Meu sangue é especial Pode vir a porra toda Que cês vai tomar um pau Paco Cearão Meu nome Me chamaram Eu cheguei Os passos da lua Todos nós tiram Seu mais vai no ir Até o final Então esconde o que eu digo Swizzle Essa noite é dos marcos vives Mentira essa camela Sai do meu pau Pode me responder Who's that? You're mine You have forsaken your dreams Let me become honey Cala a boca Michael Mantenha calma Eu sou tão foda Que eu te causei até trauma Peridas dolorosas Queimam sua alma Todos contra mim Que agora eu vou te dar aula Da última vez Eu deixei se escapar Um escondido Que nem a NASA Poderia te achar Isso daqui Não é trailer Muito menos B&T Você aprendeu a fazer Moawker Pra poder fugir de mim Sejam demônios ou humanos Caçadores ou unir Caraca, mano Essa do Muzã Foi o Henrique Mendoza Que era um vencedor Pra girar Lua superior Do lado Pra girar Quem irá vencer Eu quero mandar um ruzbé, velho Nessa luta Nessa luta Até o amanhecer E acabou Pausa Mano Que bagulho Essas tretas Essas tretas Que eles fazem Que o Yondax faz É tão incrível, mano Puta que merda Aqui eu vou ter que falar A mais pura sinceridade Por mais que eu achei incrível O do Muzã Cara, eu só Não tenho Assim, por mais que as rimas É Do Na parte do Do Zoni Realmente Cutucou, tá ligado? Foi boa Principalmente Contra o coitado Do Rengoku Porque, mano Eu acho que de todos Ali é o único Que foi mexer Pô Com a casa Caralho Aí não dá, mano Tá ligado? Não passou Ele nem viu Falou da Daki Sendo que ele nem viu A coitada da Daki Bem que ele mataria a Daki Não é fácil Mas enfim Tirando ele O resto Decepou o Zoni, velho Não teve Mano O Tomioka Caralho Ele me destravou Uma memória Pegar tua Pegar tua irmã Você vai portar mesmo Mano Sério Me diz vocês, mano Quem ganhou Na opinião de vocês Sério mesmo Vamos conversar Porque pra mim Eu acho que o único Que perdeu Foi o Rengoku O resto Ah, talvez A Shinobu Também Tá ligado? Hum Talvez Ela foi também Cutucar o Maluco do Seizoi Aqui Mas, mano Pra mim Os Hashira Levou, velho Os Hashira Desceram os Vapo Vapo Pelo menos na minha opinião Agora eu quero saber vocês Aí, velho Diz aí A gente vai trocando Essa ideia Yondaks E todo mundo que participou Todo mundo Que cantou Que fez ali a edição Mano Parabéns, velho É um bagulho insano E divertido pra caramba Com mais 18 Mais 16 118 Family Friend Não importa o caceta Você coloca, mano É muito bom Puta que lá merda Muito obrigado pela presença Participação de todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Falou Música